Nossa Zé, botou um moço sagrado lá em Diaper Ah vai, é mesmo? Ataque, ataque Na costa, na costa, nossa que bala Isso é o bichão mesmo hein doido Nossa Eu não vou descer não, ai que tá comigo Nossa Zé, ai Que bala foi essa papido É mesmo, é Ei Val, beleza? Boa noite Anabora Nossa Let's go galera, boa noite Tá começando Já deixa o like aí galera, vambora Boa noite, um abraço Rapaziada chegando aí Sabadão, sexta-feira Dia 30 e chegando em 21 horas e 34 minutos galera Vambora hein É o último dia do mês hein galera Amanhã já é 1º de outubro aí Parabéns Parabéns Deixa o like galera, só alegria Vamos lá galerinha Quem tá chegando aí 32 pessoas, vambora galera Não esquece de deixar o like galera Quem recebeu notificação no Facebook digita um Quem recebeu notificação no Facebook, eu quero ver Que o Facebook notificou toda essa galera aí Digita eu jefinho, eu recebi notificação Eu recebi jefinho, tá safe irmão Aqui é o pai rapaz Boa noite Alisson, boa noite Rafa É nóis irmão Fechou papai, não Alisson Pelo amor de Deus Aí o Alisson recebeu notificação Quem mais recebeu notificação galera Vamos lá Vamos lá O Francisco recebeu, o Alisson recebeu, o Rafinha recebeu Rafael Araújo Boa galera Quem quiser jogar comigo, exclamação e vê O Marcos Guilherme recebeu Nossa que bala Marqueu, beleza mano Que bala Vamos galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá Que vai dar bom Galera, é importante o like galera Importante o like hein Importante o like é a galera que tá chegando aí Não esquece de deixar o like galera Já vamos puxar, quer jogar comigo? Pode vir jogar, exclamação e vê no chat e vem jogar Bora galera, chuva de like galera Quem tá na live, chuva de like Bora Vai começar a play aqui do ZQ Diretamente aqui do interior de São Paulo hein galera Interiorzão de São Paulo aqui na pegada Interiorzão de São Paulo aqui já na pegada hein Boa noite xeriki, boa noite querido Como que cê tá, 100%? 100% galera, vamo lá Vamo brincar aí galera Quem quiser vir jogar também já pode vir Não deixa vir mano Pode adicionar, vem brincar e vamo que vamo Porra, jogou bem E aí Daniel, boa noite querido Como que cê tá? Derrubei dois torres Derrubei dois torres Que bala papito Tranquilão mano Vamo embora galera Não esquece de deixar o like Deixa o like Aí que tá começando a play Bora Bora, bora Tô bem tio É nóis tio Tudo certinho, certinho Eric 100% Olha a playzinha Olha essa aí Olha essa aí Olha como descendo esses caras irmão Essa foi bonita demais Ó, um Dois Três Ostrasse, velho Ela pula tão inteira Cara, foi muito boa essa play aí Caralho, mano Que é bravo As metas a gente vai descobrir junto aqui Mano Tá Tá A M2 tá boa Tem muita arma boa aí Muita arma boa pra gente testar Eu tava testando a A M4 A M4 Mas o ano já que falou pra testar Mas tá boa não A M4 tá ruim Vou pegar ela pra jogar um pouquinho Pra vocês verem Que a confirmação tá ruim Pra mim ela tá horrível E aí galera Boa noite Tudo bem? Tô bem, mano Tô bem Tô bem Vambora, molecada Vamos lá Vamos puxar aqui a primeirinha Puxando o BR aqui já Simbora Quem não dança segura a criança Muito boa noite, galera Tá começando a live, hein E aí Vinícius Boa noite, mano Tudo bem? 100% É, papito Boa Vinícius Quarta-feira, galera É quarta-feira dia 5, né Dia 5 é quarta? Boa Jean Salve Vinícius Quarta-feira Quarta-feira não tem live, galera Que eu vou estar em São Paulo Lá no evento do Facebook, galera Eric CG curtiu a live Então Quarta-feira não tem live A gente vai estar Olha que legal, galera O Jefinho tá ficando importante, hein A gente vai estar participando Num evento lá na cidade Cidade de Jardins Em São Paulo Lá em uma cobertura lá Facebook Vai promover um evento Lá pros parceiros do Facebook E o Jefinho vai pra lá Eu até falei com o Info Vou sair aqui no interior Vou passar em Campinas Pego o Info E aí, Zo Pego o Info ali em Campinas Ele me espera na rodoviária Eu vou pegar o busão Que moda a cidade de Jardins E a gente vai pra E aí a gente vai junto lá pra Pra São Paulo lá Cara, é um baita Top, irmão Nossa, top Tem esse lugar lindo lá E aí, Zo Firmeza, mano E aí, Rodriguinho Inimigo Entrando na rodoviária Pego o chão Solgando inimigo Por certo Olá Pô, Samuel É, galera É lá um evento top Lá em São Paulo Nunca fui nos eventos lá Do Facebook Eu ia pra mim Um like que teve lá Eu não fui Aí saiu Eu quero ir, galera E esse Passo questão de ir lá, mano Esse eu passo questão de ir Porque Acabou o treinamento Tem que participar, né, mano Eu ia pra São Paulo De carro Pra BGS Vai acontecer agora Esse mês Se eu fosse A gente se... É, mas então Se tiver o estande do Facebook A gente vai lá também Com certeza Com certeza Vai ter estande do Facebook E a gente vai Tá lá presente Lá Streamando lá Diretamente Da BGS Não, não é BGS É um evento Do Facebook Gamer Algo da caçada Definido Pode matar Acabe com Dois salvos Na A.O. Felipe Ribeiro Cudiu a live Ô, Felipinho É, Rosca Tudo bem, mano? Inimigo entrando na A.O. Michael Jordan Curtiu a live Ô, Michael Desceu o cara aqui, irmão Alvo marcado Mano, eu vi o cara parado Eu pensei que era uma árvore Mano, não marcou Ah, vai se lascar, mano Ô, eu pensei que era uma árvore Eu cliquei pra marcar Não marcou Ah, vai tomar banho, mano Ô, é dislike, hein Mano, eu pensei que era um toco, mano Eu marquei Eu marquei Juro pra vocês que eu marquei Mano, foi caralho Será que é cara ali, mano? Não é possível Ih, cara Caiu o servidor 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 Que porra é essa? Caiu Não caiu Caiu o servidor É, Jeff Começamos bem, hein, galera Começamos bem a play Vou pegar aqui um Urgências Começamos bem o negócio, hein Começamos daquele jeito Do naipão aí Do jefinho Que é tudo aqui, irmão É tudo que acontece Aqui na live jefinho É É servidor que cai Aí não funciona Tá uma maravilha Aí eu que fui colocar Meu celular no suportinho Aqui e quebrei a película Porra, mano 30 conto pro saco Posta, mano Que mole, hein O server não superou Não superou, Izo Tá chamando? Deixa eu ver aqui, então Boa E Eduardo, tudo bem, mano? E Anderson Bora Eduardinho, tudo bem? E aí, ô Sueli Tito Beleza? Yeah Michael Smith Curtiu a live Bora Ai, ó Laranja O raposo Talvez Ai, a Jéssica Quem que é a Jéssica Raposo E aí, Jéssica Beleza? Maranjas Curtiu a live Pão Pão também E aí, laranja Firmeza, mano Laranja Lima Ou laranja pera? E aí, Marquinhos Beleza, mano? E aí, Iago E aí, Eduardo Treine enquanto dá Você vai pro campo de batalha Já, já Tô louco pra jogar o Mumbai, mano É, vai ser da hora, né Da hora Me liga entrando na área Fiquem de olho no céu É, vai ser da hora Malvo eliminado Olha ali que é bootlob Do bootlob Do bootlob, mano Eu só tiver muito enganado Pra ser Reparado O cara Me matou É boa, hein? K-47 é boa Boa, é boa Forte, mas Só que ela pula, né? Tem uma recuperação É boa Pancadão Pancadão Ah, consegui? Tá segurando, segurar Pancadão, Jéssica É boa demais Pancadão, brincadeira Preparar pra mobilização No Warzone E aí, bora, bora, bora Aí é Michael Smith Brigar pelo compartilhamento, mano Dá calma aí Que eu vou nas suas, hein? Você tá ligado onde que eu vou, né? Vocês que quer ir aqui, ó Ó, vocês que mandam, ó Bora Bora, bora lá, bora lá Vamo lá Let's go Resurgência Corro pra sua figura Tem gás chegando rápido Sobreviva e os seus colegas caídos vão remobilizar Qualquer ação que renda pontos Ajuda a trazê-los mais rápido Algo se identificado Bate eles Ó, só uma lendária no chão, irmão, ó Felipe Ribeiro Olha aqui, pô Tem cara aqui, já Ai 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 Nem sabia que tinha cara aí, mano Eu pensei que era vocês que estavam aqui Ah, morreu todo mundo Ele ia falando Tô escutando o pelotão falar Não Nem eu Nem eu Eu nem sabia que tinha pelotão lá, pô Mas seus aliados estão de volta no jogo Você recebeu mais uma chance Vai lá Algo localizado Patrulha terrestre hostil Patrulha terrestre hostil Algo localizado Armando Macleymor Armamento aliado chegando Ativei Um 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 Patrulha terrestre hostil Um dos seus aliados Estão de volta Estão sem munição, pão Estão sem munição, pão Fiquei um joio no céu! Subiu dois aqui Olha lá, galera! E aí, Fernandinho? Tem que ir testemunir, né? Tá oi, pô! Você vai de volta na linha de frente! Vai pegar ele! Forte inimigo ativo! Os reforços estão a caminho Cuidado! Uma equipe inimiga tá caçando você! Não deixa! Puxa! Pronto! Puxa! Você vai de volta na linha! Entrega de armamento ao caminho! Vou dar caixa na sua decisão! Puxa! O inimigo tá aqui! Tem gás chegando! Zona segura realocada! Pante inimigo ativo! Puxa! Colega de esquadrão remobilizando! Os reforços estão a caminho! Ponto de encontro definido! São pessoas estão a caminho! Tem uma total de deus! Aqui é o que... O que é o que é o que é? A lei tem um desfrio! O que é o que é? A lei está descurrando... O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Os reforços estão a caminho Bunch inimigo ativo Subiu, subiu Marca a escada Inimigo, tem que... Ataque de dispersão inimigo, luta Os reforços estão a caminho Buncha a escada Pô, vem, vem, vai, certo Mas, beleza Lá é uma banha, né, mano Isso, vai te levar de volta pro choco Soldado inimigo por perto Tem placa, né? Aqui Tô, tato É, rapaz, aqui é o Jefinho, rapaz, me respeitei O laranje está aí, lá no meio da rua. Ah, acabou minha munição. Acabou minha munição. Mano, ficou away o jogo todo aí, Ju. Caraca, hein, Zo. Vê se ele está online antes de puxar o... Tira, tira, tira. Ivan Thalia curtiu a live. Rodrigo Silva curtiu a live. Rádio. Tira. Rodrigo Silva curtiu a live. É, Rodrigo, ó. A gente não tá vendo mais nada aqui, né? O quê? Treine enquanto dá. Você vai pro campo de batalha já já. Vai, velho. Hã? Ah, tá normal. Hã? Tá ok. Vem agora, vem agora. Vem agora. E aí, Luque, beleza, mano? Sobre novo, hostil. Vem agora ouvi. Tinha! Quero queijo! Péri, t Theatre! Acabou o treinamento Hora de ver o que você aprendeu ERG, boa noite, mano Soldado inimigo por perto Ah, é nóis, ô lutador É nóis, irmão Qualquer lugar Boa noite, o melhor live do Brasil Oh, William, é nóis, mano Mais ou menos, é live boa aí Tem um luxo, tem a galera toda aí Resurgência Corram pra zona segura E aí, Richard, o som Sobreviva e os seus colegas caídos vão remobilizar Qualquer ação que linda pontos Ajuda a trazê-los mais rápido Vai Vai Clipa isso, galera Clipa Clipa, que essa aí vai pra Globo Explamação, clipe, galera Nossa, que bala, maninho Algo da caçada de Benido Foi pra cá O inimigo tá aqui O inimigo tá aqui Mano, vai sim Que bala, hein, Filipão Que bala, hein, Filipão Mano Mano Pancadão Tira aqui Tira aqui E aí Braba mesmo, hein Ajuda Boa Deixa comigo Ajuda pro vovante Ajuda pro vovante Ajuda pro vovante Ajuda pro vovante Munição, caixa munição Ok Essa pincelona Aqui Saber nem Onde viu Não sabe É Alguém Pega isso Pega ele aí Pega a escada O carro está chegando Ingulvante aí, se puder A gente vai com o motor A contrato fracassado Eu vou de carona Guarda um lugar pra mim Eu vou de carona Eu vou dar prisão, eu vou dar prisão Aqui embaixo da leite, olha Aqui embaixo da leite Aqui embaixo da leite Ah, vai tomar Inimigo, sem dúvida Ataque aéreo de prescrição aliado Atenção Marcando alvos, armas liberadas Retevido, ataque de dispersão ativo Abastado no alto Inimigo entrando na orça Zona segura realocada Bante inimigo ativo Tá aqui, tá aqui, tá aqui em cima Tá aqui em cima, tá aqui em cima, ó Aqui, ó Tá aqui, tá aqui em cima, galera Comigo Caralho Que desgraçado Que desgraçado Que desgraçado Calma 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 Ô, Laranja Lima Fala com nós na play, mano Calma 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 Tem gente, não tem Calma 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 Inimigo encanto na ONU! O inimigo está aqui! Estou perdendo o terreiro! De pressa! Estou perdendo! Granada de luz no estado! Alguém precisa de blindados? O tempo acabou! Contrato fracassado! Luciano liberado! Ataque a hélice precisão inimigo! Cuidado! Ataque o atirador! Ataque o atirador! Ataque o atirador! Ataque o atirador! Agora eu coloquei errado! Estão mirando em mim! O cais está vindo! Nova zona segura destacada! O objetivo é eliminar o alvo da caçada! O inimigo está aqui! Liquidação ativa! A estação de compra foi ajustada! Ataque de dispersão inimigos! Fui peço! Inimigo entrando na hora! É assistido! Me acerraram! Tem plate! Apremei-me, galera, por favor! Essa foi perto! A condição de subir, o Céreo, tem um pouquinho? Não, não, não! Eu fiz o tempo! Apenas o sniper, preciso de um ataque! Esse eu tenho! A janela de ressurgência vai fechar logo! Eu não estou usando! Pode pegar tudo! Sniper! Tem! tochal! Eu vou jogar! Não acabou! Os motores voltaram ao normal! Vai fazer vovó! Boa aí sim! Aí fez a boa hein! Aí fez a boa! Justi! Alguém pega aquele item! Eu decido o terreno! Despreta! Acheque é a torre! Acho que é a torre hein! Tchau, tchau. Tá subindo aqui, tá ó, vai subir aí. Como vai chamar? O objetivo é eliminar o alvo da caçada. 6 segundos as chances. A resurgência acabou. Bengais chegando. Zona segura realocada. Eu tô usando aqui o avanço. Marcando posição. Alvo! Inimigo entrando na área. Fica em seu olho no céu. Inimigo, sem dúvida. Eu levei. Cubiga aqui embaixo. Vem não, vem não, vem não. É bem embaixo da gente. Vem não, sobe lá dentro. Ah, vai tomar lá dentro. Eles tão atirando em mim. Vai lá dentro, tô dando bala nele lá dentro. A gente... É, emociona. Agora já era, mas... Vai lá, levanta ele lá. Levanta que eu tenho que estar segura aí. Ponto de encontro definido. Gabriel Balcer pediu a lá. Ponto de encontro definido. Um ponto de encontro definido. Vai lá dentro. Vai lá dentro. Vai lá dentro. Não tem nenhum ponto de encontro. Eu quero entrar no avanço. Eu quero entrar no avanço. Vai lá dentro. Vai lá dentro. A zona segura não vai vir até a gente Pô, tá pra nós, hein? Vamos cair aqui, ó Movimentação Porra, contato Cata preparada Eles estão atirando eles Voltam 10, não parem de lutar Tem gás chegando Tapa nós, tapa nós, tapa nós Vamos pra zona segura, pessoal Entendido Aí, no gás, no gás, no gás, no gás, no gás, na frente Levante ela, 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 levante a laranja Tô do cobre, vai que levanta Tô vendo gás Calma, calma, pai, que é pra nós Boa, tem mais um Calma, tem alto, mas não tem que é nosso Aqui, tá aqui embaixo, ó Eu acho que era esse cara, mano Ah, tá Boa GG Boa Boa Agora que ganha vai sair fora, pô Boa 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 Boa, Thiagão Boa O que é na vida Boa 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 Vem, vem jogar Vai ter uma vaga Quer jogar a rosca? Vem É uma vaga, mano Quem que vai sair aí do prototão? O Jessica Kent Ah, o do aranjo vai permanecer aí? Oh, Filipão Vem rapidão, galera Quer jogar, vem rapidão, galera Cola rapidinho Passa não Kentzak primeiro entrou Kentzak Mandou a solicitação? Pera aí Já foi, Gabriel Aceitei, vai FGTS Jefinho FGTS Jefinho FGTS Jefinho FGTS Jefinho FGTS Jefinho FGTS Jefinho FGTS É Eu trabalho na caixa Vem pra caixa Você também GPS Jefinho GPS 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 Puxa Puxa aí Puxa aí Puxa aí Ó meu nome aí Ó meu Ó meu Ó meu Ó meu nome aí Caramba Ó meu nome aí Se não tá vendo meu nome Daniel Cavariz Curtiu a live Eu aceitei O menino tá perguntando meu nome aqui Tô falando que é Jefinho GTS Jefinho FGTS Jefinho GPS Jefinho GPS Jefinho GPS O caminho da vitória O caminho da felicidade É mano Che pau Bora lá molecada Defina FGTS Ele gosta Você gosta Paiassado É Gente GPS É É Pô Arama laranja Aí rapaziada Mais um seguidor Seja bem-vinda A tropa do GPS É Nós Tô Atirando Juntos Certeu Papai Certeu 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 A gente tá onde Você quer Aí rapaziada Mais um seguidor Seja bem-vinda A tropa do GPS Tem que ser parceiro Mano Aí tá na página Segue a página Segue a página Inimigo entrando E aí E aí Dão Meu lindão A MP4 Eita Mano Tá gostosa Mano Qualquer arma Mata Na moral Hoje em dia Hoje em dia Não tem Nego de meta Não Mano Qualquer arma Tá arma Mano Qualquer arma Tá boa Qualquer arma Tá boa E aí Felipinho Ó Aqui Ó Laranja É aqui ó É Insurgência É laranja lima ou laranja pera Fala Sobreviva E os seus colegas caídos vão remobilizar Qualquer ação que renda pontos Ajuda a trazê-los mais rápido Pegue os inimigos antes que eles peguem você Marcando a localização do alvo Vante inimigo ativo Vante inimigo ativo Entrega de armamento ao caminho Eu sabia jogar com a arma É mesmo Toda arma é arma Irmão A Sueli disse aqui galera Que ela Ela joga qualquer arma Mano Ela não tem pra ninguém Ela falou aqui ó Jeffinho Eu Dou bala em qualquer arma que eu tenho aqui E eu jogo bem Braba Vou pilotar Só a ronda hein Só a ronda aqui galera Soldado inimigo por perto As baracas tem As baracas Vante inimigo ativo Rastreando o inimigo Rastreando o inimigo Ataque aéreo de divisão inimigo Cuidado Alvo Soldado inimigo por perto Ataque de dispersão inimigo Ataque de dispersão ativo Os reforços estão a caminho Antes Derrubei Derrubei um Ai caralho Mano Cuidado com esse inimigo Derrubei um hein Eu derrubei na saga Derrubei eles estão se lá Você já é com mais mobilidade Você tá remobilizando Faz valer a pena Ataque está se aproximando Realocando Acabou minha bala Acabou minha bala Ai eu ia meter Mano eu ia dar ali Nesse pelotão todo Aí irmão Eu ia dar ali Acabou minha munição Dá licença Eu batido Trinta e setenta Ô Gabriel Segura irmão Corre não Só falar mano Só falar Vai Vai Vamo lá Molecada Você tá remobilizando Faz valer a pena Soldado inimigo Por perto Porra Contato Deixa eu ambelar esse lado Porra aqui Vai Vai Vou pegar esse cara da torre Vou pular na cabeça dele Com a Colonhada Fica vendo Vai marcar a torre Ele rodou Dá out Aí é muito dislike Você pegou isso aí Joga 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 Calma Na torre Você joga Na torre Reconhecimento Diário Calma Na torre Manda Na torre Ataque Eu sou ele Na torre Na torre Joga Ataque Na torre Sueli Ataque Na torre Sueli Alvo Para Ataque Aéreo Aqui Pô Vou Vem Se lá Você Vai De volta Na linha De frente Vai Pegar Eles Vai Em Pra Fim Colegas De esquadrão Remotivizando A nossa equipe Está na zona Segura Soldado inimigo Por perto É hora De cumprir Os seus rastros Tem uma equipe Inimiga Te caçando Os reforços Estão a caminho Vande aliado No céu Atrás Deles Bacana Localizado Com o 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 Ponto De Encontro Definido Descontar O Inimigo O O O O O O O Realocando A Zona Segura O O O O O O Um dos seus aliados está de volta no jogo Tô sem munição de sniper, mano Aí é quase A janela de resurgir, você vai deixar logo? A janela de resurgir, você vai deixar logo? Os presos voltaram ao normal Seus colegas estão mortos Continua na luta até eles voltarem Ataque aéreo de precisão inimigo Cuidado! Ataque aéreo de precisão inimigo Cuidado! Vengais chegando Tinha um fim de mim Você podia ter durado mais Ai, calma, mano Fabricio Santos Canaverde curtiu a hora Boa, Fabricinho, boa tarde, um abraço Obrigado, Marquinhos Obrigado a toda a galera aí com uma boa noite Vamos lá no pelotão Ô, Gabriel, cadê o Gabriel que entrou pra jogar, mano? Tão me ouvindo, Gabriel? Alô, alô, Suelen, tão me ouvindo? Alô, alô E o Gabriel? E o Gabriel? Não tá falando? Tô, agora eu tô Boa, boa Fala, galera No time, tá? Tocar a ideia Ô, Danielzinho Fala, galera Deixa eu ligar um double XP aqui Que que eu quero fazer esse passe de batalha logo Que eu quero sumir do Airzone Só que eu quero vir Voltar a jogar o Airzone Só quando eu... Quando eu... E o Anzonato curtiu a live Tô, vi um novo passe Eu acho que tá ok, só... Eu acho que tá ok, só... Por que, meu? Não, vamo... Vamo jogar até meia-noite, pô Vamo jogar até meia-noite, ô Suelen É, até meia-noite Meia-noite, pô É, vamo, cara Último passo pelo dia então, filho Tomara, mano Fátima Fernandes curtiu a live Fátima Fernandes curtiu a live E aí, Fátima, boa noite Obrigado, Cosme Aguardando mobilização Aproveite pra se preparar Soldado inimigo por perto Fátima Fernandes Fátima Fernandes Ah, não foi nada Fátima Fernandes Pertiu a live Inimigo é encrando na... Michel Mas é mais forte. Tá com o Gabriel aqui? Tô. Eu acho que tô. E Antônio, salve, mano. Beleza? That's it! Go! Bora! Vou cair em cima da prisão, vai. Resurgência. Contrato de caçada aqui. Esse cais não é bom de respirar. Vou pra zona segura. Aliados caídos vão remunerar. Desde que você continue comigo, vem em pontos pra trazê-los pra ação mais rápida. Tô vendo... Tô vendo um inimigo. Tô vendo um inimigo. Tô vendo um inimigo. O que é isso? Tô vendo um inimigo. Vedam um inimigo aqui. Eu não tinha munição, mas eu não tinha amarelo. Você está remobilizando, faz valer a pena. Algo da caçada definido, pode matar. Algo da caixa de suprimentos pronta. Fernando Moraes Garcia, sua live. Algo da caixa de suprimentos. 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 Algo da caixa. Algo da caixa de suprimentos. 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 Algo da caixa. Algo da caixa de suprimentos. Algo da caixa de suprimentos. os reforços são a caminho granada letal localizado os reforços estão a caminho o gabriel o gabriel está falando mais alto que o gabriel vamos jogar sim berga e show gabriel é o osso de o que acontece mano é mesmo mano a galera o gabriel e ta dando mais cal que o seu, daqui a pouco ta jogando diep um copinho aí soldado inimigo por perto e a caixa down aqui ó quebrar tudo cuidado ataque aéreo de precisão inimigo cuidado e contato já está vindo nesse time certeiro tô sendo atingida ai ai vamos time por favor meu eu não derrubi levanta aqui o gabriel levanta aqui gabriel levanta eu irei nossa segura laranja não deixa vir não laranja deixa vir não é no rapel Fante inimigo ativo Você tá bem Calma vagabundo Deixa de frescura e te levanta soldado Caralho que player irmão Segurei o team todo aqui Derrubei, derrubei todos aqui Vai até aquele veículo Matei, matei, matei Matei em cima galera Bota aquela não Tenta marcar pra mim que eu tô de sniper Alguém marcar essa porta aqui Já vi Já vi, já vi o cara da pedra É, 315 mais ou menos Aqui ó Tô indo Vamos ganhar mais uma hein galera Desce não, pelo amor de Deus hein Olha pra vocês aí ó Eu tô no torno sim Tô no torno é maluco Tem uma guilaça. Ah, vocês não tem plate, mano? Tem munição. Eu uso a munição aqui pra vocês, ó. Pega aí, pega aí. Dá plate pra lá. Pega a plate, ô Suelen. Põe a plate. É nóis, é nóis, é nóis, pai. Eles aí tem que vir agora. Lá por trás eles aí vêm, ó. Eles aí pegar gás. O gás tá vindo. Eles vão sair tudo por baixo na treta, eles vão vir por baixo. Eles vão tretar agora, galera. Eles vão tretar entre eles embaixo. Aí, ó, tô falando, ó. Vante inimigo ativo. Destino aqui. Ataque aéreo de precisão inimigo. Cuidado. Ataque aéreo de precisão inimigo. Falta o pé. Não vai ser o personagem. Não vai ser o personagem. Já está bem na sua cola. Está aqui, está aqui na barraca, ó. Marcando o pé. Lançando granato. Aí não, galera. Calma. Olha aqui na porta. Fragmentação em curso. O tempo acabou. O objetivo falhou. O gás está se aproximando. Realocando a zona segura. O gás está vindo. Está tudo embaixo. Tem uma tropa embaixo, hein? E aí, Santi. Tudo bem, mano? Boa noite, Edmilson. Alguém. Estão tudo quebrados, é? Alguém tem uma place para me arrumar ou não? Alguém tem uma place para me arrumar ou não? Vem não, vem não, vem não. Fui atingido. Fui atingido. Fui atingido. Fui atingido. Ataca com a impressão de mim. Cuidado. Mano, que porra. Contato. Preparando um grande campo. Que ganho. Nossa, é os campers, mano. Olha aí. Olha esses campers, galera. Olha aí. Nossa, mano. Os caras são muito... Tá bom, mano. Tá bom. Não é camper não. Como é que eu conserto, mano? Estou lá pertinho. Ficou o time todo segurando, vocês viram? Se tivesse uma granada ali, hein? Salve, jefinho, mais lindo. Ô, louco. Vocês viram ali, galera? Se tivesse uma granada e eu os três, irmão. Não, é, não. Não tinha como, Sueli. O gás fechou e estava tudo na parede encostado. Tá ligado? E só esperando para fuzilar. Não tinha como. Não tinha como. E aí, Raul? Ele é dentro do banheiro, exatamente. Nossa, aí você bagaçava. Nossa, aí você bagaçava. Nossa. Ah, sim. Ah, valeu. Carlos Espírito curtiu a live. Como que é? Eu falo, explica de novo o que está saindo. Explica para a galera da live aí, como que é. Está saindo a sua voz agora. Fala aí. Leandro Gullman curtiu a live. Eu tinha ido junto, porque eu tinha duas sem taxi. Eu conseguiria de boa atacar nos caras, entendeu? Eu tinha, letal. Ronaldo Modesto. É, Ronaldo. Eu segurei, eu errei, aí depois eu acabei sem seringa. Ah, é, eu entendi. Você manteu em cima do teto para esperar fechar o gás bem em cima de você, né? Ademar, é sigomis Ademar. Isso, é. Eu fiquei lá porque vocês desceram, eu não sabia se vocês tinham pulado ou caído ou foram ruxar. Eu falei, vou segurar, porque de repente sobra um só, um, 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 às vezes dá, né? Bom, aí eu segurei. Nossa, os três estavam encostados na parede, imagina só, na parede, no banheiro e esperando para o lado da janela, entendeu? Cara, eu jogo dois sem taxi lá dentro na parede do banheiro e eles estavam ferrados. Não tinha como, não ia ter como. Tinha mais um no gás ainda. Tinha no gás ainda? Ah, é, o que me pegou por trás, de fora. Tinha mais um na sua terceira. Tinha um, o que me matou, estava do lado de fora do banheiro. Ele veio da minha esquerda. Não, tá puxando. Agora vai. Não é mais. A próxima dá bom. Não. A gente já ganhou uma e foi para a final, né? É. Tá bom, pô. Ô, Gabriel, você me assiste a live desde que sua mulher está grávida? Ô, Gabriel. Antes ainda. Acho que faz uns três anos. Você fez seu menino assistindo a live do Jefinho? Fabrificado. Que depois da live. Depois da live. Depois da live. Depois da live, Gabriel. Depois da live. Pra acabar a live. E ele tá aqui hoje, quantos anos ele tem, Gabriel? Vai fazer um ano. Um ano e já danceu outro? Tem um bebezinho ou tem dois? Eu tenho uma menina de... Vai fazer cinco. E esse daqui agora vai fazer um em dezembro. Mas quem tava chorando? Tá passando a calcetinha. Tá passando a calcetinha. Vó de nenê. É meu piado. Vai fazer um ano. Tá, né, galera? A galera acompanha a live, galera. Isso que é legal. A galera já acompanha, ó. De cara, mano. É da hora, mano. Esse tempo atrás eu comentei com você que eu tava sem play. Ah, você tava sem um videogame? Você falou, não. Daqui a uns tempos você... Eu falei, mano. Eu lembro. Agora eu comprei outro. Tô falando, mano. A vida é assim, Gabriel. Às vezes a gente aperta. É importante a gente tentar não vender o que a gente tem. Tentar dar uma forma assim de vender. Mas quando aperta e não tem condição, mano. De uma forma ou outra, uma coisa que você gosta, você fala... Mano, eu vou comprar outra. Até melhor. De uma forma ou outra, você compra, mano. Isso aí. Deus abençoe que você compra uma coisa sempre melhor, mano. Amém, verdade. Você mora no Paraná? Você tem um stock igual ao Butizeira? Do Marquinho? Moro no Paraná? Moro. Aham. Os caras do Paraná falam todo mundo. É do mesmo jeito. Aham. Aham. O P.A. Não sei o que do P.A. Aham. Aham. Parece o Marco. Butizeira. Falando. Igualzinho. Erro, mano. Beleza, mano? O cara do Paraná falam tudo desse jeito aí, ó. Aham. 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 E aí, Carlios? Quem que é do Paraná da live? Tem alguém que é do Paraná da live, galera? Está bem voando se se mobilizar. Tem alguém que é do Paraná da live, galera? Olha aí. É. É do Paraná ou Júlio? Estou vindo. É do Paraná do Paraná e firmeza, mano. Espiar. Soldado inimigo por perto. Ah, Júlio do Sul. É ser do Paraná, não é, ô vagabundo? Você falou que é do Paraná. Júlio do Sul é boss, né? É vermelho. Acabou o treinamento. Hora de ver o que você aprendeu. Jéssica Raposo curtiu a... E aí, Jéssiquinha? Firmeza. Ah, raposinha. E aí, raposinha. Ganhamos uma com a Jéssica Raposo hoje aí, ó. Ganhamos uma com a Jéssica Raposo. Joga bem, Jéssica. Legal jogar com a Jéssica. Ele é do Pará, mano? Não, nós é mais Sul ainda. Tio do Paraná. Perto do Sul. Finalzão, não é? É Paraná, não é, Marquinhos? E aí, Marcelinho? E aí, Marcelinho? Firmeza, mano? E aí? E aí, Claudinho? Firmeza, meu lindão? O que você tá aqui? Vai! E aí? O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, você quer pegar o bagulho aí? Ah, pode ver. Ah, ele vai vir aqui. A gente pega ele, sabe? Por que ele vir aqui que a gente vai dar um truco nele? Uma equipe de liga tá rastreando você. Cuidado do alarme. Não avisa ele, não. Deixa ele bem quietinho. A hora que ele chegar aqui, a gente pega ele. É mesmo, mano? Você pode perder do Marquinhos? Ah, aham. Aham, aham, aham. Vou jogar cá, ó. Vai, tira em mim, bota aqui. O inimigo tá aqui. O coste tá onde? O coste tá onde? Antes inimigo, antes. Ah, mãe. Ah, eu puxei a arma errada, Diogo. Puxei a arma errada, mano. O cara já tá aqui, já, mano. E aí, Doutor? Isquinha? Tão aqui do Isquinha? Alô, Isquinha? Isquinha, mano? Oh, é nóis. É isca do quê, mano? O que mesmo faz melhor agora? Matou os caras aí? Contato inimigo. Estão em cima de mim. É, deixa eu me errar aqui. Tem munição debaixo da... Põe a munição aí, ferrou. Um dos seus aliados está de volta no jogo. Seus colegas estão mortos. Continua na luta até eles voltarem. Vante inimigo ativo. Um dos seus aliados está de volta no jogo. Tem gás chegando. Eu vou fazer a mão desses caras, não é? Alô, Céu? Deu o seu a caminho. Deu o seu a caminho. Resporta o seu a caminho. Ai, moço. Laxa. Cara aqui, cair comigo aqui. Vem cá pra lá. Cair, 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 verdinho. Vem, Gabriel. Fui atendido. Eu tô aqui. Banque. Fazer a bonte desses carros, irmão. Algo da caçada definido. Pode matar. Vem, rapaz. Ataque de suspensão aliado chegando. Estão em cima de mim. Banque inimigo ativo. Um minuto, papo! Vamos quebrar. Já está chegando. Marcando nova zona segura. Um dos seus daniários está de volta no jogo. Quita, quita a ladanja. Quita a ladanja. Quita a ladanja. Quita a ladanja. Quita que vai dar posição minha, mano. Deixa de frescura e se levanta, soldado. Coleca de espadrão, me mobilizando. Quem fala que é a munição? Eu falei, mano. Podia levantar, mano. Era ele da posição. É, foi os dois. Estão tomando rajadão. Não podia ter levantado a ladanja ali, sabe por quê? Se ficou tossinho, a gente vai ter quitado. O cara morreu, tá ligado? Ah, ia dar não, mano. Eu ia espotar eu quando ele morresse também. A verdade é essa. Se a hora que o laranja morresse, ia quitar, eu ia espotar a mini e matar para os caras, mano. Isso é real. Ia dar ruim de qualquer jeito. Marcando ML. O sope está localizado. Você recebeu mais uma chance. Vai lá! Eu não vou pegar a mão. Eu não vou pegar a mão. Vante inimigo ativo. Vante avançado inimigo no céu. Cuidado! Lido, camper. Aí, rapaziada. Mais um seguidor, hein? Seja bem-vindo à tropa do GFPS. É, essa é nóis. Tamo junto. É, mano. Oi, peraí. Esse é o tempo aqui. Olha lá. Vai, laranja! Olha lá, laranja, dona Maria. Laranja, lima, laranja, pera. Vê se faz melhor agora. Um dos seus aliados está de volta. Porra! Contato! No chão! Que enrola. Pode lá. Pode lá. A sociedade ficou dando balinha. Ita! Dá lá. Dá lá. Salve Danilo! Boa noite Isael! Isso ai já vai pra glória já já! Ih, caraca, que isso é? Aí foi, carregou! Tia do Souza curtiu o alarme! Você tem uma segunda chance, faz valer a pena! Seus colegas estão mortos! Continua na luta até eles voltarem! Se liga! A janela de ressurgência vai fechar logo! Ativização acabou! Os preços voltaram ao normal! Inimigo entrando na área! Fiquem de olho no céu! Colega de esquadrão remobilizando! O tempo está acabando! Avança para a área alvo! Colega de esquadrão remobilizando! Colega de esquadrão remobilizando! Colega de esquadrão remobilizando! Colega de esquadrão remobilizando! Colocando em noção! Policão marcando posição! Alguém precisou disso? Tem que fazer ruim! Cai lá e se divertir! Ai embaixo tem chichar! Seguindo Ah, é verdade Escopa história, mano Tá difícil o lobby, mano Olha pra um Olha, e aí, Léo, beleza, mano Léo, gente boa, mano E nota 10 Ah, Gabriel, faz a boa, mano Se consagra Ah, não volta Ah, tá, boa, eu volto ainda Eu volto, eu volto Tem vaga, tem vaga, Gabriel Valeu, pode vim, David Entra aí, entra aí Tem, pode colar Pode colar, David Castro Entra aí Cola aí, cola aí, David Cola, cola, pai E aí, Jefferson? Salve, meu mano, boa noite Tudo jóia Tudo jóia, Cleo O Cleo O que você tá, mano? E aí, Fernando? Davi Castro curtiu a live Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Vai lá, puxa aí Tem mais uma vaga aqui, hein, galera Tem mais uma Não, vamos puxar essa Depois a gente vai dar outra vaga Galera, tem uma vaga pra depois, galera Tem mais uma vaga pra depois, hein? O Gabriel vai sair Tem mais uma vaga aí Jeff, vai baixar um emulador? Jeff, vai baixar um emulador? Qual é o emulador? Eu já tenho emulador aqui, Marquinho Valeu, Matheus Tamo junto Obrigado, galera Chegando aí no like Ah, um emulador pra jogar Emulador pra jogar Verdansky Ah, mas é dislike, né? Aí é apelação, né, mano? Pra colocar o molecado celular Não, não é apelação, mano É apelação Vamos apelar os equipamentos Já tem plantas Pra mim lá Inimigo encanto na área Pegar o emulador pra jogar com a molecadinha no celular é dislike, mano Pegar o emulador pra jogar com a molecadinha no celular é dislike, mano Eu acho que é dislike, vai apelar, mano E aí que graça tem Lecadinha pro celular, dedinho estralando lá E eu já fiz um chão brando no emulador Tô tirando de mim Esse é um jogo bem legal Acabou o treinamento Ah, já lançou, já? Ah, já lançou, já? Será que vai ter crossplay, mano? Ah Parece que a molecada do celular foi doida, mano Vamos lá em cima Pauleira Não, a Pauleira é ruim ainda Vamos pegar embaixo Vamos pegar embaixo Resurgência Ah, ó, uma cana, só Tô bem, Luiz E você, meu querido? Ah, não tem nada ainda E o que tem a prontos pra trazê-los mais rápido Não, aqui, ó Indo por aqui Vante inimigo ativo O que é o principal é eliminar todos os inimigos Atacar O tempo tá acabando Avança pra área 1 Isso é verdade, isso é verdade, Martin Tem cara aí tirando bala, Sueli Vou te ajudar, filha Vem Vem Vem, minha filha Vem, vem, vem Vem Grana Tem um ritual Arrumento indo pra sua direção Olha o dinheiro aqui, ó Pega esse Abacate de munição É, leva ela Tem um munição aqui Pegar, velho Não, vou pegar lapisão Ateque de dispensão Aliado chegando É hora de cumprir os seus rastros Vem, minha equipe inimiga Deu bem, deu bem, deu bem Você viu, Sueli Piloto de pula, Sueli É, Sueli O gás tá vindo Acredite, Buen Ele tomou um skin na cabeça Pegou ele, caçou O cara que me derrubou Inimigo amistado E aí, Tio Tá aqui, meu Deixa ele pegar Minha, citaque, platada Vai precisar mais que isso Porra, que medo, mano Que medo, mano Olha esse cajinho ali Marca, 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 marca O caçou, segura Você recebeu mais uma chance Vai lá Vante inimigo ativo Inimigo entrando na área Fiquem de olho no céu Fiquem de olho no céu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, acho que não dá. Vou comprar duas vezes aqui, ó. Ó. Aqui, galera, ó. Comprei aqui tudo de blindagem, ó. Aqui, ó. Pega blindagem lá. É, mas acho que vai ser mais travado o jogo por ser mobile, né, mano? Vamos pelo rapel. Pelo rapel, o que vocês acham? Pelo rapelzinho, vamos. Rapelzinho é uma boa, né? Vem, rapel, vem, rapel. A estação de compra foi ajustada. Ah, mas não dá tirinha não, Gabriel. Vamos observar quietinho. Ah, tem aqui, rapel, ó. Tem aqui já, ó. Movimentação. Calma, calma. Levantar a cabeça eu pego. Ai, ai, caralho. Eu ia ter saído rápido. Eu vou pegar aqui, ó. Atenção. Fizeram a líquida do local. Pode ser uma emboscada. Voltado. Os preços voltaram ao normal. Essa foi perto. Soldado inimigo por perto. Inimigo avistado. Avanço para a área alvo. Você não tem o dia todo. Torre de comunicação ao ar. Buscando ameaças. Aí, rapaziada, mais um seguidor, hein? O inimigo tá aqui. Seja bem-vindo à tropa do GFPS. É nóis. Tamo junto. Aqui, Sueli, ó. Isso, dá a cobertura. Sueli, Sueli, dá a bala, dá a bala. Isso aí, isso aí, isso aí. Tá na vida. Putz. Tá bom. Não, tá de boa. Eu não vi. Eu fui sozinho também. Tá de boa, time. Fica vivo aí já. Boa. É isso aí, Timão. Galera, deixa o likezinho pra ajudar o GF, galera. Falta um pouquinho pra gente bater 200. Ele tá batendo 200, eu vou bater 400 likes hoje, galera. Ô, André. Eu vou pra luta. Ah, Leone, eu vou incenar lá, Sueli. Mano, você tá destruição? Vai valer a perna. Curtiu a luta. Ai, mano, não pode, mano. A gente tem que jogar junto. E junto, junto da cal, tá ligado? E esperar descer, a hora que for descer, desce junto. Tá todo mundo balando os caras, mano. Eu fui descer o pé. E aí, Tareki, beleza, mano? Já era. Já morreu, já era. Acabou, acabou. E aí, Davidinho? Um abraço pro David. O David Capela. Tudo bem, David? Tá bom, Sérgio. Boa, mano. Boa, mano. Bravo. Você é o último de pé. Sobreviva a qualquer custo. O que eu vou fazer, mano? Tiago Alves curtiu a lenda. Pedro Penário, ativo do alarme. Algo da caçada é identificado. Vai lá e se diverte, tá? Já está vindo. Nova zona segura destacada. Ai. Tinha esperava que esse cara ia sair. Putz. Não esperava que esse cara ia sair, mano. Tava lotado, mano. Tinha nem como. Não tinha nem como, mano. Não, tá bom, não. Jogou certo. É, não, não. Eu desci. Não, fez boa, mano. Fez boa. Eu que desci nele fazendo, mas eu vou descer e dar bala nele. Aí, mas não deu, mano. Tinha um monte. Não tem como fazer coisa impossível, não. Vai, Gabriel. Vai sair. Ô, galera. Tem uma vaguinha. Quem quer jogar? Quem quer jogar, galera? Uma vaguinha. Deixa eu ir no baile fazer um pipi. Já vem. Ó, exclamação e dê. Vem uma vaga. Rapidão. João Víctor curtiu a live. As duzentos que compartilhou. Alexandre e Géssica Andrade curtiu a live. Puxa, puxa o mapa novo lá, o trio. Nossa, isso é dupla. O que é isso aí? Não, não. Então puxa a quarteto desse mapa mesmo. O novo. Vai jogar? É. É, Lucido. Simões. E é bonito, hein? E é legal. Pô, que famoso o que, rapaz? Ih. Tá vendo? É, sei que não fala. Não, sei a ver, só. Tanda falando bem ou mal da live? Tanda falando bem ou mal da live? Matheus, ela bem ou mal da live? Tanda falando bem ou mal da live? Matheus, ela curtiu a live. Aí, galera, vai um pouquinho o... Oh, oh. Tanda falando bem ou mal da live? Tanda falando bem ou mal da live? Tanda falando bem ou mal da live? Marcando o álcool Levando o som Entrando na O Ô Dom, eu desliguei o XMP da minha... Daqui a pouco eu to fazendo uns trampos O que você tá fazendo com esse ô... Tá instalando o cheater? Tá instalando o cheater é ô... Sem vergonha Ô Rafael Acabou a brincadeira Preparar pra mobilização no Warzone Inimigo entrando na área Fiquem de olho... Obrigado pela chance de ter jogado com você e realizou um sonho Sério, Gabriel? Na moral? Pô, satisfação, irmão Tamo junto, irmão Sempre vai ser bem-vindo, Gabriel Dá uma calma aí, Sueli Vai, você que vai ser a líder aí É, vai Tá calma aí Corram pra zona segura Vem cá chegando Vem cá chegando Vem cá chegando Sobreviva E os seus colegas caídos vão remobilizar Qualquer ação que renda pontos Ajuda a trazê-los mais rápido Acima ou embaixo? Embaixo nessa... A portinha Alvos identificados Vazê-los O tempo tá acabando Avança pra área 1 O arraújo curtiu a laica Moisés curtiu a laica Moisés curtiu a laica Contrato concluído O pagamento foi autorizado O pagamento foi autorizado Joga a caixa de milha safe que eu já tenho meu loadout, tá ligado? Deixa eu ver aqui, ó. É, pode jogar aqui mesmo, aqui mesmo. Deixa que eu já tenho loadout. Tô vendo o dinheiro. Tem tudo que tá passando. Vai pro alto. Tem o caixa de munição. O dinheiro é pegar a caixa de munição. Solicitar o recon. Pegaram a caixa já ou não? Pegaram a caixa já? Vant iniciando o voo. Obrego, ó. Vai, armamento indo para a caixa de munição aqui, galera, por favor, ó. Caixa de munição. Indo pra lá. Pra lá. Munição aqui. Vant tem vivo ativo. Vant tem combustível. Voltando pra aqui. Vant aliado no céu. Atrás deles. Vant tem mais rápido. Vant aliado no céu. Não foi nada. Movimento. Vingança completa. Um dos seus aliados está de volta no sol. Vante inimigo ativo. A gente está na zona de cura. A gente vai ficar nela. Ataque aéreo de precisão aliado. Atenção. Mano, vocês viram o meu headbeat aí, cara? Aqui. Vocalizei munição de médio calibre. É em cima aí. Marcando um S. Avalma FPS. Vante inimigo ativo. Inimigo, sem dúvida. Um dos seus aliados está de volta no sol. É hora de cumprir os seus rastros. Tem uma equipe brilha te caçando. Vante inimigo ativo. Armamento indo para a sujeição. Perdeu, babaca. Está de grana. aproximando. Deu bem um, deru bem um. Gente, sob fogo aqui. Jogando e não entrando na hora. Deu bem um. Vem de inimigo ativo. Cabeça errada. Vamos lá, calço. Peguei. Cabeça errada. Ai, caçota na vida, mano. Na vida, na vida. Eu estou com o seu amigo aqui. Pega, cara. Pega, estou mirando. Nossa, mano. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Vem, Soli. Levante aqui, Soli. Vai, Soli. Vai, Soli. Vaza, 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 vaza. Vaza, vaza. Caralho, mano. E aí, Rafun? Valeu, 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 oh, valeu. Boa, Rafun. Oh, 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 oh. Suelen, segura, filha. Faz a boa. Eita, essa é braba, Rafun, aí, ó. Joga esse jogo há sete anos, caramba, Gisele. Um dos seus aliados está de volta no jogo. Você está remobilizando. Faz vale a pena. Os reforços estão a caminho. Pacote de ajuda marcado. Já está chegando. Inimigo avistado. Jogando com função. Para de fazer manha. O inimigo está aqui. Comigo. Estão tirando em mim. Não. Ó, Timão. Estou indo para a gente aqui, ó. Pegar alguma coisa na vai-secha, ó. Pegou um. Inimigo entrando na off. O inimigo está sendo pesado aqui. Aqui, vem em mim, vem em mim, vem em mim, galera. Perto, perto. Vai vir em mim, ó, derrubei, ó. Vai vir em um. Vai vir em um, marca aqui. Aqui, ó, um marca aqui. Boa, Cassio. Vai não, Cassio, vai não. Isso, não bota a cara não. Vai vir, Cassio. Só segura, irmão. Boa, obrigado. Obrigado. Não, eu tenho medo. Boa. Fino do fino, galera. Boa. Fino do fino. Aí. Tem esse cara aqui, ó. Pô. Tá jogando o filme, galera. Tá jogando bem. O time tá jogando bem. O time tá jogando... A Suelen tá levando todo mundo. Tá, não. Tá jogando bem, menina, mano. Tá... E ela tá... E ela tá... Como dizer, ela tá... Ela tá... Derrubando os caras, mano. Tá só fazendo a boa no... Atenção. Escapou. Caralho, mano. Fiquei na... Só uma barba. Levando o tiro. Deixa vim de aí. Vem de inimigo ativo. Caralho, esse aqui foi... Essa aqui... Essa foi pro Rafun. Essa foi pro Rafun. Te chora a paciência de mira. Vem, Rafun. Não, mano. Item confirmado. Obrigado. Tô vendo a dinheira. Ó o dinheiro aqui, pai. Ó o coletão pra vocês aqui. Ó o dinheiro aqui, ó. Vamos procurar o din-din. Ah, você pegou. Isso, o Elen. Brato. Vou... Vou deslopar... Ó o mole... Ó. Eu ia falar... Moletão. É mochilão. Galera, vamos adiantar a play. Vamos adiantar a play, galera. Aqui, ó. Adiantar a play. Colocando a zona segura. Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. Tem que adiantar, pai. Vou dar pra te ajudar vocês aí. Vante inimigo ativo. Aqui, ó, galera. Por aqui, pela direita, ó. Pela direita comigo. Vem, vem, vem. Vem perto do tempo, não, galera. Vem. Pelo cantinho. Cantinho, cantinho, cantinho. Vem. Caralho. Contato. Caralho. Caralho. Não se preocupa, Jof. Tô contigo. Tô bem. Tô bem. Escapou. Tem mais um. A levei todos, hein, mano. Você tá no top 10? Em cima, for o teto. Contato aqui. Contato aqui. O cara está vindo. Nova, zona, segura a minha estacada. Ih, levantar. Olha o cara. Olho aberto. O cara está chegando. Marquei um equipamento. Ataque, ataque. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Não, olha o que manda você manda. Pera, calma aí. Não emociona, não emociona. Tem máscara, tem máscara. Fala pra mim. Tem máscara, pega a máscara. Então segura. Não, então mantém. Então mantém que é a nossa, irmão. Não, não. Calma, calma, calma. Não emociona, não. Ah, só não bota a cara, irmão. O gás está se aproximando. Ó, pula aqui e joga o gás. O gás. Eu derrubo ele lá. Tá, calma aí que você vai... Calma. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Não, 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 não. Não, joga o gás aqui. Joga o gás aqui. Joga o gás aqui. Joga o gás. Rápido. Aqui o gás. É eu. É. Só mantém. Não, não, eles não vão vir também que o gás está aqui. Volta aqui o inimigo. Já está se aproximando. Realocando a zona segura. Acabem com a missão. Não tem mais para onde fugir. Ai, mano. Porra, dei o mole. Tinha fogo de inimigo. Tem que morrer e a distória. Puta que eu parou. Puta que eu paro. Ai. É um atrás do outro. A Esté. A Estéia se admira foi nefarada para o PC? Sério? Eu não sabia, não. Está pegando o Butilob aqui. Ah, está bom. Ah lá, o Rafum, mano. Para de choradeira. Quando o Jeffinho faz a play, estou pegando o Butilob. E aí,omi. Pode ver. Ah. Ah. Não. Anya? Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Ah, tá dando bom Tá dando bom, jogando bem, meu O time tá jogando bem, hein Isaac Marciano curtiu a live Isaac Marciano, mano, é nóis Isaac Marciano Vem de Marte, mano, tamo junto, Isaac E aí, Adão Monteiro Inimigo entrando na área Confere seu equipamento, tá quase na hora Eu não consigo jogar esse jogo, não consigo Obrigado, Anzô Eu acho que o DS4 caiu na malha Ah, mas esse negócio é DS4 É danado, mano Soldado inimigo por perto Assistência devia ter só pra quem joga No console, só isso Isso aí eu concordo com você, Rafun Pra quem joga no console As trenças Pra quem joga no PC Pro fob, não tem que ter trenças Isso aí eu concordo Um dia que você jogar sem, você vai ver Um dia que você jogar sem, você vai perceber Porra Aí, rapaziada, mais um seguidor, hein Seja bem-vindo à tropa do GFM Petra, é nóis A preparação acabou Hora de ir pro Warzone Soldado inimigo por perto O Rafun, sabe o que melhorou meu jogo, mano? Está no Drive Easy Atualizo o Drive Easy, mano Eu desativei o XMP da minha memória Aí, eu desativei o XMP da minha memória, mano Ficou bom Ah, deixa o like, galera Vamos ajudar o GF2 Se você quiser, dá calma Ó, tem copo aqui, ó Sobreviva e os seus colegas caídos vão remobilizar Qualquer ação que renda pontos Ajuda a trazê-los mais rápido Pegue os inimigos antes que eles peguem você Uma equipe inimiga está caçando você Não deixa Blindagem aqui O tempo está passando Vai pro Alvo, agora Caixa de Suprimentos, pronta Inimigo avistado Fecha pra lá Eu vou pra luta Eu baixei bastante minha sensibilidade, ó Eu jogava com 16, tô jogando com 8 hoje, irmão Já 16, hoje eu tô jogando com 8 Contrato concluído O pagamento foi autorizado Você tá de volta na luta Bastante grana aqui O cara saiu do nada aí, mano E aí, Felipinho E aí, Luquinha Lucas Cabral do Tirolai Cara em cima aí, caçou Vai tomar, vai tomar Tem cara em cima aí, ó Vamos da prisão Você tá de volta na luta Tem munição aí, template É pra mim, Felipinho Quem é aí, mano? Marquei um equipamento É, plaquinha, 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 roxo Vai, Felipinho Lá, quase Pegando isso aí Ponte inimigo ativo Valeu, Felipinho Pega aquela blindagem Vai lá em cima da prisão, tá? Tá gostosinho pra jogar Warzone agora, hein Antes ativei o CGM3, mano Ficou muito gostosinho Pega aquela blindagem Pega o quê? S4 Ponte inimigo ativo Isso aí, cabeça erguida Tem munição debaixo de carinho Tem cais chegando Zona segura realocada O inimigo tá aqui Voltado direto Voltado aqui Bonte inimigo ativo Bonte inimigo ativo Dessa Climpa, galera Climpa, 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 climpa Caralho Mano do céu Tem bola, mulher Jogando com a opção Que play Pabidou O monstro O inimigo entrando na área Fique de olho no céu Ai, meu Deus do céu Que play Linda, mano Exclamação, clipe Levei os três No final não tinha bala Batei na faquinha Meu Deus, pai Isso aí Isso é play Bonita, galera Tem munição de alto Linda, pai Linda, pai Adores para a área alvo Você não tem o dia todo Guilherme Silva Curtiu a live Não fala que você merece Tem gente aqui Tem guys chegando Contrato concluído O pagamento foi autorizado A doze, mano, doze é osso, hein Tá comigo, tá comigo Ligando, né? Foi bonito, hein? Foi assim que o meu tio Enviou o meu Ah, você assistiu um vídeo? Daí que você vai Mas play da hora E aí, Jefferson Vai não, vai não Vai não Não é isso Depois você é tomar Tá bom, né? Se rila Boa É isso aí Você tem uma segunda chance Faz valer a pena Vamos ver O que é o circo que bateu Tem guys chegando Zona segura real Armando na Clayman Um dos seus aliados Tá de volta no jogo Se juntem ali Inimigo entrando na área Inimigação ativa A estação de compra Foi ajustada Armando na Clayman A equipe inimiga Tá atrás de você Boa, já Bande em inimigo Atida Inimigo Inimigo Amistado Inimigo Amistado Atenção A returgência Vai acabar logo Passando A triângua A atidação Acabou Os preços Voltaram ao normal Inimigo entrando na área Que classe Que classe Ataque aéreo Ataque aéreo De precisão Inimigo Cuidado Ataque aéreo De precisão Inimigo Cuidado Vamos para a zona Levanta Chupa Puxos de escopeta Marcados Chates Jesus Que tua Levanta Tá full ainda O Glamour Só vai na vaga Eu te dou um toque Tá completinho O time O Helder Mostra ela é ligeira Essa menina Vai Vai Aí Rapaziada Mais um seguidor Seja bem vinda A tropa Do GFF A ressurgência Não está mais disponível Não é hora de dar mole Já está vindo Nova zona segura Destacada Reforço Toma caminho Que inimiga Rastreando Sua louca Ação Colega De esquadrão Remotivado Cuidado Se a gente Se acertar A gente Perde mais rápido Pode É nascimento Tá bom Tá bom Tá bom Mano A Han 7 Tá gostosinha Vocês viram aí Tá gostosinha Mano A gente tá gostosinha Hã Tá não Tá batendo legal Tá batendo legal Puxa E aí Dan Ah não Mas tá bom É Mas não tem Mas não tem Não tem como Né No sério A hora que vender Esse pau assim Tá bom Não tem como fazer Um pouquinho Mano Eu fiz uma play Linda ali Mano Vai levar pra Reels E aí E aí E aí Firmeza Mano Deixa o like Pra ajudar o Jeffinho E aí Tá desligo demais Tá desligado demais Meu irmão Fazer live de Warzone O rolê pra fazer a live Mano Deixa o like É doa Valeu Meu irmão Não É doa Um por pessoa Por pessoa É bom dar também Mas vai contar no som O que é Mikael? Confira as armas e equipamentos Já tempo antes de mobilizar Aí, apaixonou Soldado e inimigo por terra Estou acirando em mim Aqui é todo mundo joga, todo mundo joga Soldado e inimigo por terra Chega de treino Chegou a hora de encarar o inimigo Metido eu vou ficar quinta-feira Metido eu vou ficar dia 5 Vai ter um evento do Facebook Em Jardim Olha os toquitinhos O Jefinho foi convidado Vou fazer uma live de lá, hein, galera Quer conhecer o Jefinho, galera? Vai lá em São Paulo Quarta-feira vai ter um evento lá no Uma cobertura lá na Jardins da Avenida Rebouças Aí tá os melhores streamers aí do Facebook Os melhores não, os parceiros É nada, tem muito bom Muita gente aí que não é parceiro é muito bom É melhor começar a começar Marcado Sobreviva e os seus colegas caídos vão remobilizar Qualquer ação que renda fogo Aí eu e o Info, galera Vou passar a pegar o Info Gamers lá na... Em... Em... Em Campinas e a gente vai Pegue os inimigos antes que eles peguem você Que fã é gente boa, né, mano? O menino tá chegando mais um milhão de seguidores lá, mano É a gente... Tem que comprar o Info Gamers É isso? Ou não é? O que você sabe? Não é? Não é? Oh! 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 Eu acho que vai ser muito bom. Acho que vai ser muito bom. A merréia caiu, caçou. Vamos procurar. Ataque de dispensão aliado chegando. Vendo o pacote de ajuda. Eu vou desistir. O inimigo está aqui. Nada pessoal. Ossos do ofício. Escapou. Vante inimigo ativo. Vindagem aqui. Marquei um equipamento. Estou perdendo o terreiro. De pressa. Inimigo entrando na A.O. Vante inimigo ativo. Movendo posição. Sobe ataque. Algo! Algo! Cabeça é rita. Pode matar. E aí Marcos, tudo bem, madam? Vem lá. 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 É atingido. Me acertaram. Ataque aéreo de precisão inimigo. Cuidado. Vante inimigo ativo. Uma equipe inimiga tá caçando você. Não tem isso. Colega de esquadrão remotizando. Arma bem emboleado chegando. Vem lá. Já está vindo. Alva. Calma do lado. Cura destacada. Vamos lá. Vamos. Vai precisar mais que isso pra me matar. Colega de esquadrão remobilizando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai mano, mano. Seus campers do caralho. Olha aí galera. Vamos lá. Vamos lá. Tá. Não há muito campo. É. Não há muito campo. Deve. Deve ir na caixa lá atrás. Ah não. O que você vai fazer. Ah não. A próxima é nossa. Vocais da base. Ah não. Ah não. Ai, ai Não, não, galera E aí, que isso? O que aconteceu, Wesley? Mano, não pode ser aí, mano Nossa senhora Jesus quase, mano Onde que... Foi cortar caminho, irmão? Você ia pra Verdansk? Cadê ele? Até que tô, até que tô Até que... Mano, você ia pra onde? Pra Verdansk, o que você ia fazer? Poxa, eu não entendi Meu Deus E... Ah, mas eu não vou falar nada dele, galera Que eu já fiz isso Uma vez eu tava jogando com o André Você lembra, André? Do nada, lá do lado do André Eu fui, você corre pulei no mar Lembra disso aí, André? Eu nem vou falar nada Que eu faço umas coisas doidas assim também, né? Eu não posso nem ficar bravo Porque uma vez eu tava jogando aí com o André Mais ou menos pro lado direito ali Tá mó treta Acho que tava aí o André E ainda o André ganhou a partida Tava aí o André contra um Do nada, mano Eu fui correr assim, mano Eu fui pular e caí no mar É, André? Mesma coisa, mano Eu pulei no mar Aí o André ganhou a partida Salvou a play, mano Aí do nada Eu falei Nossa, eu não acredito que eu fiz isso Bem assim, mano Bem... Bem aleatório Eu fui e pulou no mar Ele falou que prefere morrer do que perder a vida Eu vou morrer pra... Eu prefiro morrer do que perder a vida É... É, meu Sim, mesmo E aí, Dilson Salve, mano E aí, Luquinha Salve, mano E aí, Wesley? Bora, moleque Deixa o like Mano, a minha live tem que ser isso, irmão Não tem que ficar estressando E é verdade O André quase pulou comigo no mar Eu lembro, acho que foi Acho que ia pegar alguma coisa Nossa, se o André pula junto, mano É, ele quase pulou junto É, ele quase pulou junto E aí, Luquinha Salve, mano Ai, caraca Confere seu equipamento Tá quase na hora Puta merda Puta merda Inimigo entrando na área Fiquem de olho no céu Mas ela é pesada Ela não tá aqui na antigamente Acabou o treinamento Ela tá mais pesada do normal Não é a minha MP7 do Diverdansky, não Ela tá mais pesada Uma habilidade É Eu adoro Eu amava a MP7 Amava a MP7 também Mas ela tá pesada Calzinha antiga Calzinha antiga Calzinha antiga Calzinha antiga Das antigas Resurgência Corro pra zona segura Vem cá chegando rápido Aliados caídos vão remobilizar Desde que você continue de vida Ganhe pontos pra trazer os braços mais rápido Alguém tem chegado Bate eles Ele tá acabando Avança para aliar um Ataque aéreo de precisão aliado Atenção Um dos seus aliados Contrato de volta no jogo Contrato concluído O pagamento tem atualizado Estão atirando em mim Vamos pegar esses filhos da puta Tô levando Continua na luta Cê viu ali Cê viu ali Cê viu ali Vai subir pro mar Mano Han 7 MP7 Calzinha antiga Orra Orra Eu lembro Eu andava Eu jogava solo André Pra Han 7 mano Aí ninguém tinha Han 7 Porque tipo assim Pra você ter Han 7 galera Vocês tinham que ter o Acho que o passe Não O que que vocês tinham Era o passe de batalha Eu não lembro o que tinha que ter Pra liberar Han 7 Vocês tinham que fazer um esquema Ter o passe de batalha E fazer uma missão Pra poder liberar Han 7 Não era todo mundo Que jogava Han 7 Mano do céu Era Han 7 MP7 Era fenômeno Não Ali na época Ó Na época Na época de ouro De 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 Verdance Que era Primeira Primeira season A galera A moda da primeira season Galera Eu vou falar pra vocês Era É C4 Felipe Lima curtiu a live É Bazuca RPG E MP7 C4 Bazuca E MP7 E esse era Era a meta das metas Todo mundo jogava com isso Todo mundo Depois foi parando Aí a galera começou a jogar De Han 7 E MP7 Aí teve uma galera Que começou a jogar No MP5 E E Aquilo A galera que era Novada na época Ela jogava de quilo Porque ela tinha Tinha pouco Pouco Recuo Aí a galera Depois começou a jogar De HDR Nos prédios HDR Era mais ou menos Aí começou a HDR E depois parou a HDR Pra jogar X50 Pô Anderson Obrigado Peterson Obrigado galera Aí Obrigado Henrique E aí a galera Parou de jogar HDR Pra jogar de X50 Depois exatamente MP5 Car 98 Depois a moda Era MP5 Car 98 Todo mundo Aí parou o carnozinha 98 Começou a jogar de Suisse Aí começaram a jogar de Suisse Aí depois parou Suisse Começou a jogar de SPR Aí do nada Aí lançou aquela Aquela que Aquela Uma metranca pesadona Como chamava galera Uma pesadona Que tipo No passe Teve no A primeiro evento Que teve de Halloween Veio uma skin dela Laranjada Como chamava Cara Fala aí Uma grandona Pesadona Não A Bruin É Bruin É Bruin É Bruin É Bruin Aí a FAD Exatamente A FAD A FAD A FAD é das antigas A galera jogava com a FAD A FAD Mano Teve muita época boa Depois veio a coisa Que tem agora Do Black Ops Aquela que Tem aqui Como que ela chama A FAD Deve ser a FAD Tinha aquela Que era semi-automática A galera jogava Semi-automática No início A brilhantinha De Verdansky A FAL A FAL A FAL A FAL Exatamente Luquinha A FAL Resurgência O cara está chegando Na sua posição É melhor começar a correr Sobreviva E os seus colegas caídos Vão remobilizar Qualquer ação Que nem dá pontos Ajuda a trazê-los Mais nada Agrão Agrão era neta Que nem dá Bante inimigo ativo Quem não está passando Vai para o ALCO Agora Acabe com todos os ALCO Na A.O A.O P.S.A.O P.S.A.T.A.T.A.O Só me acertar A fora Grava tem Agrãozinha Boa demais Bastante grana Você tem uma segunda chance Faz valer a pena Os reforços estão a caminho Rastreando suprimentos, hora de aprimorar esse kit A torre, a torre, a torre Vai precisar mais que isso para me matar Soldado inimigo por perto O gás está vindo Vante inimigo ativo Os reforços estão a caminho É hora de cobrir os seus rastros Tenho bem que venha amiga de caçando O inimigo ativo O inimigo ativo O alvo parece que marquei nosso distinto Alô, o talern Olha só Segura, segura E é o William, tudo bem, queridão? O Gai está chegando Marcando nova zona segura Você tem uma segunda chance Faz valer a pena Os reforços estão a caminho Correi pra caralho Pelo amor de Deus Eu sou a alien Eu vou sair e você te chama de novo Ah mano, o inimigo está o A Seu inimigo está tudo o A Voltou, voltou E acorda Opa, caixa isso aí, joga aí Opa, caixa isso aí Aí rapaziada, mais um seguidor Seja bem-vindo a piopa do GFFPS Tem cobra, tem cobra na mão Você tem uma segunda chance Faz valer a pena Seus colegas são mortos Toda luta tem vontade Ah, esse tom Rapaziada, corre morta E voltem mais mortos Tá difícil, hein Marquinhos Felber curtiu a live É Marquinhos, tudo bem? Deixa eu ver se eu cheguei No passo de batalha Ah, uma watch Fugou o passo de batalha? Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, mano Puxa o aleatório aí Alguém quer jogar, galera? Quer jogar, André? Tem alguém querendo colar aí? Cadê o Dom? Chama o Dom Calma aí, ele manda convite você pra ele Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Eu vou jogar aqui se Bora E aí, caiu Rafun, não sei do Rafun Rafun tá trampando a show Tem chance Ô Luiz Tá? Vamos Não, mas é Daniel Vicente dos Santos Vicente curtiu a live Ah, puxa aqui mesmo Puxa aqui mesmo Ah, puxa lá então Puxa lá então Vai jogar, Luquinha? Dá um salve aí Tá deitado já Ô Daniel Ô Daniel E aí Gilson Nesse frio é só assistir a live Nem jogar só amanhã Ô, falar pra você aí Jogar no frio é osso, né mano Jogar no frio é osso, mano Fala pra vocês É congelante jogar no frio Mano, você não consegue Fazer uma movimentação Gio, Daniel Olha aí pelo like, galera Congelante, mano Prefere ver as lives do que jogar? Jogar passar nervoso, né Não sei que eu tô dizendo jogos Como assim? Cara, foi tanto tempo Que eu não faço esses desafios aqui, mano Jogar no frio é o Royale Não sei o que eu tô falando 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 Puxa esse tempo para treinar. A gente vai mobilizar logo. Puxa esse tempo para treinar. Puxa esse tempo para treinar. Acabou a brincadeira. Preparar para a mobilização no Warzone. Puxa esse tempo para treinar. 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 BANTE INIMIGO ATIVO! Então, você vai ver? Pega aquela pistola! Ó, Fabio! Alguém pega aquilo ali! A gente está na zona segura! Pega aquela blindagem! O Boca de Munição nem deu a cala, né, caralho? Aí eu fiquei sem! Vou acabar aí, mano! Não saiu, mano! Não saiu! A gente aqui! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Derrubei um! Derrubei um! Derrubei um! Ainda tem 25 na hora! Não saiu! Boa, Sérgio! Fica vivo aí! Ó, Fabio! Inu Suárez! Inu Suárez! Caralho Suárez! Fui atingido! Ataque de dispensão aliado! Você está de volta na luta! Tão atirando em mim! Tão atirando em mim! Tão atirando em mim! Bumper! Deixa eu ver se tem um aqui! Deixa eu chamar o Dom! Rafael Casandro curtiu a live! Ô, Rafael! Pai Norci curtiu a live! Norci! 500 aí! Caso convidou? Olha ele aí! Como que tá, Jeff? Trampo hardcore hoje, hein, mano? Não vai ser fácil comprar Lamborghini passando de chão! Meteu de novo, hein, o Brake! Galera! O Brake veio na minha live! Falou todo dia assim, Jeffinho, ó! Vou comprar uma Lamborghini! Pô, que bom! Aí, esse dia ele voltou de novo! Então, Jeffinho, eu vou pegar! Eu tô esperando chegar a 30... Ah, 40... RTX... 40... 70... 40... Ah, meteu de novo! Custa esse tempo pra treinar! A gente vai mobilizar logo! E, enfim, no final de festa... Vai danar com o vira-bolo? Ah, final de festa, irmão! Vai lá pro C! Final de festa! Aí, rapaziada, mais um seguidor, hein! Só de pituca, mano! Só de pituca, mano! É nóis! Tamo junto! Hein? E aí, God? Firmeza, mano! E aí, God? Firmeza, mano? Você é bem-vindo! Vem de festa daquele jeito! Não vai tu, vai tu mesmo! A gente tá na mesma equipe! O inimigo entrando na área! Sem sobrevivência! Fique de olho no céu! Caralho! 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 Deve o do caso aí, mano! Deixa assim mesmo! Caralho! Chegou a hora de... Pelo amor de Deus, irmão. Cadê o caso? Ah, mas o caso tá nem respondendo. Mano, eu não tô animado. Eu tô de sangue um saco cheio de Warzone. O Igor já tô, mano. Não tô nem um pouco. Na moral, Igor. Cara, eu tô tão cheio desse jogo. Não tô animado, mano. Resurgência. Já se aproxima da sua posição. Vão pra zona segura. Falando de coração mesmo, Igor. Aliados caídos vão remobilizar. Desde que você cumpriu sua vida, ganhe pontos pra trazê-los pra ação mais rápido. Êtch. Vamos de um puxão do, hein? Vai morrer agora. A operação vai pro saco. Toma cuidado. Vou jogar um duo aí, ô Caeli. Vou jogar um duo com a Caeli aqui, ô. Vou jogar um mapa novo, ô Caeli. Nem joga mais, mano. Valeu, Caeli. Puxa, puxa um duo aí no mapa novo. Meu Deus, parabéns por eu conseguir jogar. Isso é difícil, irmão. Aí, rapaziada, mais um seguidor, hein? Seja bem-vinda à tropa do GFFPS. Quando o Caeli entra comigo aqui, a plate já dá... Eu percebo que a lobby já fica mais complicada, mano. É, já percebeu? Joga bem. Se tivesse trio... Se tivesse trio, a gente continuava, mas vamos jogar um duo, né, mano? Vamos lá, galera. Fazer três horinhas de live aí. Guilherme Dias curtiu a live. E aí, Guilhermão? Ai, 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 ai. Marcelo Monteiro curtiu a live. Ô, Marcelo... Vai o outro, mano. Ah, não, foi aí, foi, pô. Não, não, quer ver, ó. Eu vou sair e você me chama de novo. Eu vou sair e você... Deve ter bugado o grupo. Eu vou sair e você... Faz tempo, Igor. Dois anos. Dois aninhos fazendo live. Dois aninhos fazendo live. Eu vou formar... Coloquei mil e... O que é esse formato aí, o Break? Como que fica, mano? Ô, Alberto. Ô, Break. Sabe o que eu fiz aqui que melhorou o meu jogo, irmão? Eu coloquei... Eu mudei... Eu desliguei o XMP da minha placa, mano. XMP, né? Eu desliguei, mano. Eu estava pegando... Puxou, rapaz. Pelo Tank Bugle. Um pouquinho mais esticado. Você gosta de mais esticado ou mais curtinho, o Break? Fala aí. Eu desativei a nitidez Não, o XMP, mano Não nitidez, eu desliguei o O esquema da memória Pô, compra essas memórias XPG aqui, irmão, sei lá Algo não dá certo, irmão Tô bravo, né, mano Muito bem, IAC E aí, Xanji, como você tá, meu irmão? Ah, então, tá bom Que chono Soldado inimigo por teto Mas é novo A preparação acabou, hora de ir pro Warzone Amanhã vai ter uma lobby... Lobby tensa, por quê? Ah, vai tomar no time O CS vai jogar campeonato? Vai jogar campeonato, mano? O que tem que fazer aqui, cara? Vamos lá Vai lá, vai lá Resurgência Esse cais não é bom de respirar Vamos para a zona segura Aliados caídos vão remobilizar desde que você continue com vida Ganhe pontos para trazê-los para a ação mais rápido O principal é eliminar a força Francisco Almeida Siqueira, vim por sutil Atacar Peguei ele Vamos se reunir aqui O emirso dos sutil a nós Atacar Marat No chão 6 Da boa qualidade o break Eu atualizei a placa-mãe do PC E a frente, boa noite, mano Você tem uma segunda chance, faz valer a pena Tem um pipoca aqui, né? Banque inimigo ativo Preciso de recon Banque iniciando o voo Fumaça lançada Nossa, mano, que vesgada que eu dei, mano Oh, não acredito, Joe Ah, vai se lascar, mano Que vesgada que eu dei Ah, chefe, nada a ver, velho Não, tava no aço não, Igor Eu tenho dois computadores pra fazer a larga, Igor Vai pegar eles Ih, assim, como se é o moinho isso aí, Fê? Cavando? Assim Dá, dá um, dá, dá uma Pegou? Aí tem uns lugares, serve pra cavar? Ah, ah, que da hora, vai Vamos de encontro definido Isso não Vou subir e pegar aqueles bandos lá, querido Pegar os caras aqui na costa Banque inimigo ativo Tem que sair, pode ir, vai Vai pegar Oh Tem que sair, vai Não Não Tem que sair, vai Tem que sair, vai Ah, 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 ah Ponte inimigo ativo Os mercenários chamaram o helicóptero pra levar o dinheiro Pega o pessoal Pegue o pessoal Vamos buscar eles. Ali é o Kandar em 2. Salve, mano. Melhoria de campo. Boa noite, TMJ. Obrigado, velho, pelas 18, irmão. Obrigado, maninho. Deus abençoe. Deus abençoe muito. Obrigado pelas 18, mano. Ah, não tinha outro. Vai se lascar, Joe. Nossa, já estou daquele jeito. Só não bateu legal. Chamba, chama. Você ainda tem o que fazer. Aí, rapaziada, mais um seguidor, hein. Seja bem-vindo à tropa do GFPS. É nóis, com gosto. Pegou. Vamos se reunir aqui. Vante inimigo ativo. Abel comigo, senhor. Vamos se reunir aqui. A gente tem que ir. Ai, caralho. Porra. Pô, a arma guerra está muito forte, irmão. Olha isso, cara. A arma guerra está muito forte. Você vai de volta na linha de frente. Vai pegar ele. O inimigo está afim. É com você. Atença os colegas que mobilizarem. O que é que é, tá? Marcando o destino. Aqui, olha só. Está muito cagado. Não vi, mano. Não vi. Isso daí, olha. É assistência de virando controle. Você viu? De longe, assim. Ela gruda no personagem inimigo. Quem joga no PC não tem essa parada de jogar no teclado e mouse. Segura, 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 segura. Esquerda, esquerda, fica a costa. Ah, tinha dois. Ai, isso aí levou de base. Estou cansado. Nossa, mas eu estou cansado. Mas não joga, mano. Então eu vou dormir. Vou fechar a live. Pô, estou cansado. Já não está virando a play, já. Valeu, Sueli. Fica com Deus. Obrigado aí pela play, meu. Até mais. Galera, eu vou de base, cara. Estou cansado, mano. É, ô, break. É assim, né, mano. Quando eu jogava no controle, só segura. De longe. Você está com um fuzil no controle, só segura. Faz assim, ó. Agora, no teclado e mouse, você tem que segurar na mão mesmo. Aí, porra. Anderson Santos Curtina. Anderson. Maior ciência de mira do console? Ah, cara, eu não lembro, cara. É a... Padrão, padrão, padrão. Tem outra. Deixa no padrão. É... A curva de resposta de mira que eu usava era... Não era dinâmico nem padrão. Era do meio. Galera, eu vou de base, galera. Estou cansado. Fica com Deus aí, galera. Obrigado aí pela presença. Desculpa qualquer coisa, tá? Dá um gank, alguém que pode... O Luke, galera. Vamos lá, valeu. Beijo, valeu. Até mais. Na live do Luke. Ai, cansado, mano. Obrigado, galera. Abençoe, hein. Marcos Paulo curtiu a live. Valeu, Marquinhos. Tamo junto. Cadão. Fernando do Amaral curtiu a live. Valeu, Fernandinho. Eu, né? Doctor... Obrigado.